Olha aí pessoal, olha Bora Olha aí Oi, é a atração da feira hoje aqui, viu pessoal? Olha aí Bom dia pessoal, aqui quem fala de anessia, que é uma anessia que está aqui na feira de carnaíba Vê só, olha Vem na porta do Curral, tem esse lindo carro de bolha aí, olha Vocês estão vendo aí Olha aí Olha aí Topado né pessoal Olha aí Agora era dois pinta e Agora era dois pinta e É de finta Mas tinha vinte e finta E tinha muda de finta E de alivira E de alivira E de alivira E de alivira Daquele lá que está com a vara, né? Certo É de finta a velha, para não se trocar nela agora se eu lhe dizer ai vaca agora se eu lhe dizer ai vaca assim olha ai vaca hoje olha os cois mas ela faixa ai olha ali, é só faixar olha lá a moto ali vai escolar o pneu você vai levar o pneu ai ai bicho é bom bora 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 pessoal está sendo negociado aqui olha vinte e sete pessoal, seis oitocentos aqui viu, ele está negociando olha olha tanto de gente ai coreano não vai filmar ali as cabas de onde é cabelo beleza, vou filmar sim olha lindo quanto lindo? sete quinhentos certo, olha pessoal sete quinhentos aqui olha é isso ai pessoal curta, compartilhe vamos lá pessoal vamos lá fazer a pesquisa de preço pessoal senão a gente não sai daqui, beleza? bem pessoal, chegando aqui no quadro principal veja ai os animais que estão disponíveis beleza beleza olha ai então pessoal, sem mais gelongas vamos aqui nos informar dos preços, beleza? tá tarde ai vamos lá vamos lá olha pessoal, estou negociando aqui a vaca olha Naldo Pinto está negociando com aquela senhora pessoal a vaquinha aqui olha não porque todo mundo quer olha olha pessoal dá filmada aqui pessoal na vaca olha Beleza? Beleza? A vizirra dela, velho. Um especial. Pessoal, foi vendida. Acabou de ser vendida aí pra senhora a vaca. Olha. Tá tirando a foto, pessoal. Ela adquiriu a vaca aí, pessoal, por 3,6 centos. Beleza, pessoal? Olha. Ela fez a compra e tá tirando aí a foto. Aí. Afinal do pinto, acabou de vender. Beleza, pessoal? Vamos lá. Olha aí. E aí? E aí, pessoal? R$2,200, né? R$2,200, né? R$4,200, né? R$4,200. R$4,200 isso aqui, né? R$1,400, uma bezerra aqui, viu, pessoal? Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha. Beleza? E vamos lá. E aí, seu doca, beleza? E aí, que negócio? Tudo. Beleza. E aí? 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 Manso, né? E aí? Olha aí, pessoal. Qual o valor? R$5,100. R$5,100, né? Pessoal, R$5,100 aqui, vissan. Beleza pessoal Tem mais né Esses aqui pessoal Vê aí Vamos assim viu pessoal Aqui também Dando um giro aqui em torre Cinco e duzentos Vê pessoal aqui Beleza E por fim o bizerro Tem aquilo ali é? Isso aqui também Vê aí Acho que está aqui Já estão pegados Ontem eu estava na outra pegada Olha É de Emerson também viu pessoal Esses aqui Certo Quanto Emerson? Qual o valor Emerson? Três e duzentos Três e duzentos falei viu pessoal Beleza Foi Esses aqui pessoal Esse Aquilo ali Pessoal lembra daquele bizerro lá da feira Tabira Que eu montei nele ó Vê lá aqui Certo pessoal Olha Olha É Isso aí pessoal Quantas? Três e seiscentos Vê pessoal Vamos ver aqui Três e seiscentos Três e seiscentos Um fio Número né? Olha aí Deixa eu contar Telson Certo E vamos lá Olha aí pessoal Olha aí pessoal Bom né pessoal Vê aqui ó Monsinho né? Olha Três e quatrocentos emerson Não é de Emerson não é dele né? É dele né? Olha Olha pessoal Bom dia É quanto senhor aqui? Três e quatrocentos É isso aí Três e quatrocentos Não sei que era de Emerson pessoal Mas é dele aqui também Olha aí Aqui é cinco e duzentos Vê pessoal Cinco e duzentos aqui Beleza pessoal? Olha aí E vamos lá O menino ali montado E vamos lá É isso aí E vamos lá E aí 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 É não, é pra dar Tá na fora é pra dar É pra vender esse carroco? É não, é pra dar Vocês sabem? E é pra dar por quanto? É pra que é esse piseiro? É pra dar Mas é pra dar aqui não, é pra vender É não veio de prestação não É, não veio de prestação não Cadê a sala? Cadê a sala? A sala ficou em casa Arragaçula É, agora pronto É, agora pronto Cadê? 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 Esse daí não anda não Se eu vai te chorar Lê lá vai Nenhum? Esse daí nem é nem não Se eu vim te chorar Lê lá vai Muito ruim Ai, muito ruim Ai, muito ruim Ai Foda Jeeji Que eu vou Identificar 2,2,3 Ai, vai E eu não vou ligar Oi pessoal Tem mais isso aqui pra mostrar, pessoal, vejam aí Olha Boa, né, pessoal, vê aí É isso aí, pessoal, curta, compartilhe Inscreva-se no canal, certo? E vamos lá Olha aí, pessoal, ele tirou do carro de boi, olha O carro de boi ali, olha E já tá vendido aqui, tá só esperando o dono vir pegar, beleza, pessoal? Vendeu, aí, olha Vamos lá Pessoal, vou começar agora aqui nos currais, certo? Deixa ele secaquetado E aí Rapazes estão tirando aqui os neroide, tá só? Aqueles bem, bem mansinho, olha Aqui é os currais, pessoal, vejam aí, olha Estão tirando aqui alguns do pessoal Estão escolhendo aí, olha Só vai com a corda, né? Então vamos lá, pessoal Vamos pros próximos currais Enquanto eles tiram aqui os bichos Olha aí, pessoal Quanto aí? Levaram? 2.300 maior e 1.600 menor aqui, viu, pessoal? Desses aqui, olha Certo, pessoal? Tem pouquinhos aqui Olha aí E vamos lá Aí, pessoal Boi de 2 contas aí, ó 2 contas aí Olha aí, pessoal Olha o reboinho aí, ó 1.800 1.800, olha 3.400, pessoal 2.800 Beleza Olha aí, ó Olha aí, ó 2.300, um bom aí Está deitado lá Está deitado ali, né? É ali, pessoal Beleza? Olha lá Olha aí, pessoal Mais um curral aqui Olha, vejam só Tem todo preço aí Tem todo preço aí É isso que eu estou pensando Não vou botar aí, vaca lá É Obrigado, tudo mesmo Vamos ver que a distraída é pior Aí você bota em roça Como a roça nunca O boi é quanto aí? 5.500 5.500 5.500 Aqui no pessoal O boi Tem a vaca ali 4.000 5.000 O bezerra O bezerra está a 2, pessoal E 4.000 Ali a novilha Beleza? É isso aí Curta, compartilha Inscreva-se no canal Deixa o joinha E vamos lá Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal O curral do Djalma Aqui, olha Olha aí A bezerra da boa, viu? Vem aí, ó Tá dando a volta neles aqui, pessoal Pra dar uma mostrada legal pra vocês Vejam aí, ó Olha aí Enquanto aqui, Jalma A 1.600 Aqui, viu, pessoal 1.600 Certo, pessoal Tem 2,050 2,050 Aí Vai, tá 2,1 2,2 2,2 4 4 2 3 5 5 5 5 5 6 7 6 6 7 Aí dá a amiga uma deficiência da Barco d'Orca Dois e meia Dois e meia aí, viu, pessoal? Não, mas essa aqui eu confeci com a amiga Eu vou envelhecer, não é? Isso aí, pessoal, curta, compartilhe Valeu E vamos lá, pessoal Aí, pessoal, aí um pouquinho aqui, olha Bora Por fim, esses aqui, pessoal, vem aí E aí, bravo? Bravo? É bradu, pessoal, isso aqui, olha Vejam aí os animais Pessoal, a partir de dois mil aqui, viu, pessoal? A partir de dois mil aqui, isso, olha Beleza? De braulinha ali, olha Certo, pessoal? E vamos lá Pessoal, aqui, tudo aqui Bem, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui é o Genesim O canal Genesim Titã Beleza? Terminando mais um vídeo aí pra vocês Esses aqui, mas não sei de quem é Acho que tá esperando aí Quando eu dançar É isso aí, pessoal Forte abraço, até mais e... Fui